Vai ter, vai ter, vai ter Mirando o chávará Oi, 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 na deuda Bárensá, húmei, 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 húmei Húmei, 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 húmei Oi, 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 hoy Oi, 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 oi Bárensá, húmei, húmei, húmei Húmei, 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 húmei Amém. 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 E camore, e camore, camore E camore, e camore, e camore, camore E camore, camore, camore E camore, camore E camore, camore E camore, camore E camore, camore, camore E camore, camore, camore E 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 camore, camore, camore E 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 camore, camore, camore E 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 camore Waco maya Awas kena ruana Waco maya Waco maya Waco maya Norak kena magino Waco maya 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 Awas kena ruana Waco maya Waco maya Waco maya Waco maya A CIDADE NO BRASIL Música 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 Eu parei assim porque a força do amor foi quem me encantou A força do amor foi quem me encantou De longe vem acompanhado De longe vem acompanhado Quem anda comigo é o povo encantado Quem anda comigo é o povo encantado Eu venho de longe, venho do outro lado De longe, venho do outro lado Com meus companheiros e todos estão armados Com meus companheiros e todos estão armados A minha fachadinha e o meu arco e flecha A minha lança, minha zaraba dança E ainda tem a espada que eu posso atrançar A minha fachadinha e o meu arco e flecha Minha lança, minha zaraba dança E ainda tem a espada que eu posso atrançar Minha espada é a paz Meu escudo é o amor Minha espada é a paz Meu escudo é o amor O sopro do pagé ou do beija-flor O sopro do pagé ou do beija-flor Assopra pagé Meu pagé assoprou Assopra pagé Meu pagé assoprou em toda floresta O canto de amor Corre em toda floresta O canto de amor Eu fiz essa que chego serpidiando É a jibóia que está me ensinando E você é essa que chego serpidiando É a jibóia que está me ensinando E você é essa que chego me balançando É a jibóia que está me ensinando É a jibóia que está me ensinando É a jibóia que está me ensinando E você é essa que chego me ensinando É a jibóia que está 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 me ensinando O que é para a liberdade? 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 O que é para 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 liberdade? É uma hora de fechar o corrente. Música Oi, a jibóia que me trouxe essa canção, para eu cantar e encantar os meus irmãos. Oi, a jibóia que me trouxe essa canção, para eu cantar e encantar os meus irmãos. Oi, a jibóia que me trouxe essa canção. Oi, a jibóia que me trouxe essa canção, para eu cantar e encantar os meus irmãos. Música Ai, a jibóia que me trouxe essa canção, para eu cantar e encantar os meus irmãos. Música 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 Música